Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, aí me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, SZ no final né, Rafa Nunes, e vai tá na descrição também. Convido todo mundo que quiser entrar no grupo do WhatsApp da família Nunes, tá aí. E é isso mano, hoje a gente tá aqui com o MHzinho novamente. Eeeh, sabe que é o Rafa no beat, não mentira, é o Sidney no beat. Enfim, a gente tá aqui hoje com o Tipo Ambu, do Narutinho, Style Trap, Prod e Sidney Scassio nos beat, mano. Mano do céu, o Sidney também tem o canal Foda Bagaraio lá, que aparece os react aqui também né mano. Lembrando que esse canal aqui mano, tá chegando aos 15 mil e não é só react, tem muita coisa legal, então confere aí. E já comenta aqui embaixo galera, qual é o beat que vocês mais gostam do MHrap, beleza? Eu quero saber mano, eu quero saber, se eu não fiz ainda, eu vou trazer, mas eu aposto que eu já fiz aqui. Enfim, sem mais enrolação né, vamos botar aqui ó, na tela de reactzeira mano. Já tá aqui bonitamente no MHzinho, mas antes já, já antes não né gente, deixa o like, se inscreve no canal. Vamos lá, hashtag vem 15k mano, tamo quase. Então, bora lá e é nóis. Música 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 Caraca moleque, gente do céu velho, a tropa da... Nossa senhora, o cara falou tão rápido mano, se não tivesse legenda eu ia ficar tipo, what the fuck mano. Mas enfim, voltando aqui pra tela cheia, tipo o ambu do MHzinho mano, sensacional mano, sensacional. Vocês param pra analisar a letra mano, a letra demais cara. Eu não sei, provavelmente é ele que escreva né, eu não sei se tem alguém que dá um espetáculo, mas cara, eu adoro as letras do cara mano. Não consegue ver ali a malemolência do moleque doido cara, quando ele começa a rimar e... Mano do céu, o cara meteu a célula do Hashirama no meio velho. Enfim gente, mais uma vez, o MHzinho aí, o Sidney, esqueci nos vídeos foram sensacionais. Mas eu peço mais uma vez, a gente tá chegando aos 15 mil inscritos, então o hashtag vem 20k, dá aquela moral pra nós aí. Que a gente tá crescendo nessa plataforma né, e assiste outros vídeos, outros reacts. E comenta hein, qual é o rap né, o trap geek que vocês mais gostam do MHzinho. Comenta aí mano, comenta aí, eu quero saber mesmo qual é o que vocês mais falam. Tipo, nossa que foda pra garai. E era isso então mano, o Sidney, o MHzinho é nóis. Gente, deixa o like, se inscreve no canal, na moral, como eu falei, a gente tá chegando aos 15 mil, dá aquela força pra gente aí. E, é muito mendigação né, mas é, eu vou fazer o que? Essa é a minha única forma de obrigar vocês a se inscreverem. E outra coisinha que eu queria dizer, é... Tem muito vídeo no canal mano, então bora ver aí, bora fazer maratona e comentar em todos, eu quero vocês lá. É nóis, deixa o teu like, valeu, falouz e fui!